Bem cuidado aqui, não adianta. Cadum, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, Juliano, estou bem. Muito bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Não, você é de casa, você está sempre convidado e quando você também quiser falar, vamos falar sobre esse assunto, você manda aqui que o canal é seu também, meu amigo. Beleza, obrigado. Boa. Pessoal, a gente vai falar sobre a NBA. Fizemos um outro vídeo aí falando, o Cadum colocando outros esportes sobre ele, ficou bem legal. E agora a gente vai falar sobre a NBA, a NBA está vindo por aí, mas o que a gente vai fazer aqui é uma especulação, porque eles estão começando a treinar agora e tudo, a gente pode falar no que vai acontecer, mas a ideia nossa aqui não é fazer prognóstico, não é tentar adivinhar quem vai para a pós-temporada, quem vai ser campeão, nada disso, é apenas falar do que nós sabemos e o que tem até agora sobre a NBA, né, Cadum? É isso aí, se a gente não conseguiu fazer prognóstico nem como a NBA estava andando, a gente não conseguia acertar, porque tem tantos fatores que mudam, então imagina agora que está tudo, ainda tudo incerto, como você falou, mais especulação mesmo, mas é uma discussão assim, mais de ansiedade, de querer antecipar que a NBA volte logo, do que qualquer tipo de previsão, alguma coisa assim. É, eu me lembro quando terminou ali, nós fizemos o vídeo, fizemos os vídeos, se vocês não acompanharam, eu vou criar uma playlist só com Cadum aí, eu vou colocar assim, playlist do Cadum aqui. E aí a gente falou muito, falamos de NBA e tal, e aí nós falamos, agora fica aquela coisa, a NBA vai voltar e acabou que vai retornar antes, os jogadores vão começando, eles já estão treinando e começando os trens e tudo, essa temporada vai ser um pouco diferente. E Cadum, também vou te falar, você está trabalhando como comentarista agora novamente, Cadum, e com o Henrique, fala. Eu, antes de trabalhar em Mogi como supervisor do basquete, eu era comentarista da Liga Nacional, né? Fazia os jogos através do web, Facebook, Twitter, etc., e aí fui trabalhar como supervisor, e agora não estou mais com o supervisor, a Liga me convidou para voltar, eu estou comentando jogos através da Liga pelo Dazon, às vezes pelo Facebook, e também aos sábados pela TV Cultura e TV Aberta. Todos os sábados, às quatro da tarde, tem um joguinho da MBB rolando. Eu sou comentarista lá. Ah, que bacana, Cadum. Então, pessoal, se liga lá no Cadum, vamos assistir, vamos procurar o Cadum, ver os comentários dele ali. Beleza pura, Cadum. Cadum, e aí, rapaz, o que você acha? Você acha, com certeza, está antenado aí, está vendo? Você acha que alguns times se reforçaram melhor ou não? Ah, eu estou na expectativa, viu, Juliana? Eu sou assim, já conversamos de outras vezes, você sabe que eu gosto, tenho simpatia pelo Orlando e várias outras simpatias. Eu gosto do bom basquete. Durante muitos anos, alguns anos, eu fiquei torcendo pelo Golden State, assim como uma grande parte da população do mundo. E acompanhando o que o Curry fazia, o que o Thompson fazia, ano passado eles não conseguiram jogar, eu, com expectativa do que o Golden State poderia fazer no Oeste, com o Lakers, com o Portland, com o Houston e tal. E estava, vou te falar que como torcedor, estava bem animado. E animaram, assim, com a perspectiva da temporada, de começar, de começar a draft, de ter essas coisas. E daí deu uma murchada pesada, assim, quando o Cleiton se machucou de novo. Porque é um cara, putz, já ficou um ano fora, daí machuca uma nova contusão mais séria. Então, deu uma murchada por conta disso e, é claro que, naturalmente, você vai voltando o interesse para a NBA. E estou, assim, na expectativa. É legal de ver os caras começando a treinhar, já tem jogo de pré-temporada, o campeonato começando dia 22. Expectativas ainda de como os times vão reagir. Westbrook foi para o Washington, né? O John Wall veio para o Houston. Então, algumas coisas assim, como é que vai se encaixar? Saudades de ver o Kevin Durant jogar? Como é que ele vai voltar ao Kevin Durant? Como é que vai ser a química dele com o Kyrie Irving lá no Brooklyn? Então, essa expectativa, assim, do campeonato começar, para você começar já discutindo as rodinhas. Você viu o Kevin Durant ontem fez isso, fez aquilo. O James Harden está jogando do mesmo jeito, não vai sair do lugar de novo. Então, aquelas discussões de mesa de bares, né? Eu achei que foi bom para o Westbrook, bom para o Washington. E talvez, se o John Wall conseguisse se manter saudável, vai ser melhor para o Houston, que vai mudar o jeito de jogar, né? Vai mudar, é. E não tem jeito. O lado da contusão, assim, sempre a volta é sempre uma encosta. O cara vai voltar a ser o mesmo, fazer o mesmo que ele fazia, né? Mas eu também acho que foi uma boa, assim, para o Houston. Acho que o John Wall é um tracasso de bola. Ele joga demais. Joga demais e é um cara que merecia estar em um time mais competitivo, entendeu? Acho que tem alguns jogadores que merecem estar em um time para brigar lá em semifinal de conferência, talvez uma final. Então, acho que gostei. É, a gente tem que ver a química desses caras agora, igual no Brooklyn também, o Kai Yuve e o Durant. E o time, a mulher, tem um time bom, assim, que bota fogo no jogo. Vamos ver. O Kai Yuve, ele tem um problema sério, assim, que ele é muito... Por exemplo, ele é menos de grupo do que o Harden. Pelo menos é o que a gente vê e o que acaba acontecendo. Você vê no Boston, por exemplo. É indiscutível a qualidade dele. Mas os times que ele sai, os times começam a jogar melhor. Cresce, né? É, cresce, evolui mais, assim, do que o próprio Harden em si, que também é um jogador mais... bem individualista mesmo. Eu acho que o meu Lakers se reforçou bem. Acho que o Lakers melhorou bastante, rejuveniu. O Lakers, acho que manteve o time, os principais. Sim. E se reforçou. As trocas que fez, tirou A por B, foram muito bons para o time. Sim. Muito bons. Tirou quem estava mais agarrando o time ali, que você entrava. Nossa. E, assim, agora não. Pô, tem o Schroeder lá, o armador alemão. Joga muito. Ele é bom. E ele vai estar num grande centro. Porque a gente vê grandes jogadores. Você falou do John Wall, né? Pensa bem o John Wall no Lakers. Ali naquele melhor período dele. Cara, ele teria outro tamanho. Sim. No Boston e tudo. Você falou aí do Kevin Durant. Pô, o Kevin Durant é um dos jogadores mais incríveis que a Liga tem. Só que, assim, galera, é uma Liga, vai ser uma temporada um pouquinho mais curta, mas também mais apertada, na qual, muito provavelmente, vai ter muitos jogos que os jogadores vão estar com Covid. E, por ser mais apertada também, eles vão colocar equipes, jogadores que jogam muito menos. Então, eles vão rodar muito mais. Então, vão ter jogos que a gente vai estar assistindo, que vão falar assim, Caraca, eu quero ver o Brooklyn, eu quero ver o Kai Irving, eu quero ver o Durant. Aí, meu Deus, vai jogar. Aqueles jogos back-to-back, né? O cara vai jogar... Viaja, joga na terça e na quarta contra o mesmo time. Com certeza, em um dos dois jogos, as estrelas vão ser poupadas. Já de alguns anos pra cá, a preocupação dos times com o seu ativo, com os seus jogadores, e preservar os jogadores. Fazer uma boa, ótima campanha e você estoura o cara pra chegar no playoff, que é a hora que vale, que descer. Então, esse ano, mais do que nunca, com essa temporada um pouco mais curta e mais apertada, a gente vai ver isso mesmo que você está falando. Sim. E, assim, é mais uma coisa que entra na imprevisibilidade, né, Cadu? Talvez, se a gente chutar os resultados agora, a gente acerta mais, hein? É verdade. Vai, 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 curte mesmo que a gente crava todos. Já pensou? Rapaz, poxa, mas é isso daí. Pessoal, a gente... Esse vídeo era mais que eu apresentar, falar do retorno da NBA. E quando começar ali a NBA, começar os jogos, o bicho que vai começar a pegar mais também, o Cadu e eu vamos trazer aqui pra vocês, vamos falar dos jogos, vamos falar... Caramba, que bom que a NBA vai recomeçar, hein, Cadu? Não tenha dúvida. Parece que faz falta alguma coisa na nossa programação, né? Falar, tá bom, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, agora à noite tem um joguinho da NBA. Não, não tem. Caramba. Ficar caçando alguma outra coisa. É, assim, porque mesmo que a gente gostasse de vários esportes e tal, igual eu acompanho futebol, acompanho NFL à noite, mas, cara, caramba, não tem basquete hoje aqui? Não tem NBA? Caramba, eu quero ver NBA, não tem. Ah, então, beleza, mas 22 de dezembro tá chegando aí, pessoal. Tá aí. Né? Beleza. Ô, Cadu, brigadão, hein, amigo? Show de boa, um grande abraço pra você, hein? Valeu, Juliano, eu que agradeço mais uma vez. Contagem regressiva por dia 22 de dezembro. Quando ela sobe na NBA, show de bola. Isso, e acompanhe também o NBB com o Cadu, hein? Pra estar ligado também, beleza, Cadu? Pessoal, beijos e abraços. Valeu. E aí